Olá pessoal, sou o professor Leandro Poloni, estou gravando mais esse vídeo aqui para falar da tecnologia ARM. Nessa videoaula eu preparei o assunto sobre como trabalhar com a UART usando essa plaquinha aqui, a placa da Texas, usando o conjunto de bibliotecas que a própria Texas disponibiliza, chamado de T-Valware. Em especial nessa aula eu vou usar uma biblioteca do pacote úteis, separei aqui já no projeto, a biblioteca UART STD-IO. Eu quero mostrar como é fácil trabalhar com a UART utilizando essa biblioteca UART, nós temos também a biblioteca UART.h do driverlib, T-Valware. E eu gostaria de demonstrar como criar um código de depuração usando a UART que possa ser habilitada ou desabilitada. Então, qual é a facilidade de usar essa biblioteca UART STD-IO? Nós temos uma função de print muito parecida com o print da linguagem C para PC. Eu tenho o UART e o printf, parecido com o printf do C, onde eu posso colocar texto e colocar argumentos, colocar minhas variáveis para que elas sejam impressas, já convertidas. Tem algumas restrições, mas valores inteiros, strings e caracteres ele aceita bem. Então, eu preparei um código de exemplo para a gente discutir. Vamos tirar isso aqui. Onde... não vou nem tirar, porque pode ser que tenha um vínculo aí. Bom, eu criei duas variáveis, uma variável ponto, tipo float, e uma variável inteira de 32 bits I, clássico I. O objetivo não é ensinar o básico aqui, tá? Eu já tenho algumas aulas onde eu ensinei passo a passo, usando o CMC, usando uma série de periféricos, né? A minha Launchpad está aqui, ó. Para quem não tem ainda, né? Eu vou simplesmente trabalhar com UART hoje, eu vou gravar ela e quero fazer uma depuração, tá? Para esse exemplo aqui, o que eu fiz? Tem a função de inicializar o port F, né? O port F é onde estão aí os meus LEDs, as minhas chaves, tá? E... Na verdade, eu acabei... coloquei aqui, mas eu vou só abrir para vocês verem, né? Tudo isso aqui foi feito usando o pacote CMC, que é o básico da Key, ok? A ARM disponibiliza isso, né? Esse pacote. Onde a gente vai acessando os periféricos, eu já tenho uma videoaula sobre isso. Então, vou voltar aqui no arquivo principal. Essa função, sysTickConfig, é uma função especial para a configuração do TIC, do Timer TIC. Eu já acho que também tem um vídeo sobre isso. Em especial, essa função, essa função também é do CMC, padrão dele, onde eu acesso essa informação aqui, o clock do meu microcontrolador, e divido por mil. O que isso aqui vai me dar? Vai me dar um período mil vezes menor, tá? Do que quantos clocks são necessários para completar um segundo. Então, eu vou gerar interrupções automaticamente a cada um milissegundo. Só isso, tá? O tratamento dessa interrupção, ela está sendo feita no arquivo, no manipulador da interrupção do TIC, onde eu incremento uma variável chamada TIC milissegundos. Só isso, cada interrupção, eu incremento um milissegundo. E aí, eu queria mostrar o seguinte, né? Existia essa função aqui, pré-criada, usando o CMCs, que configurava a minha Wart em 115.200, usando simplesmente o pacote CMCs. Aqui, registrador por registrador, e fazendo a configuração. A proposta desse projeto, o objetivo é tirar ela fora e fazer isso usando comandos do pacote TivoWare. Então, vamos na definição desse aqui, para eu explicar rapidamente o que precisa ser feito. Para eu usar uma Wart, eu preciso usar o PINUS, então eu preciso configurar os ports, e preciso configurar o Wart em si, o Wart 0, no caso. Para fazer isso, usando o TivoWare, a gente usa a biblioteca SysControl, né? É, .h, a biblioteca GPIO e a biblioteca Wart.h. Até aí, não mudou nada. Esse SysPeriféricoEnable, ele habilita o clock do port A. Aqui, habilita o clock da Wart 0. Quando aparece esse prefixo ROM, significa que ele está usando uma função pré-gravada em ROM, até que você disponibilize essa função nos microcontroladores dela. Funções pré-gravadas em ROM. Então, não consome espaço da flash que nós temos disponíveis no programa. Aí, eu preciso configurar um I.O. Eu preciso fazer isso aqui, ó. PIN CONFIGURE e falar qual é a função que eu quero atribuir esse I.O. Por exemplo, o port A0 é o Rx, o port A1 é o Tx. E aí, eu defino, eu faço essa amarração falando, olha, eu vou definir um tipo que o GPIO são do tipo Wart, eu informo o endereço base do port, isso aqui, e o nome e os dois pinos que vão ser usados como Wart, tá? Nesse port. Só isso. A partir daí, vem a configuração exclusivamente da Wart, e aí nós temos que definir. Nesse exemplo, eu usei isso, eu defini que a fonte de clock da minha Wart, Wart 0, endereço base, é o clock interno. Qual que é a vantagem de usar isso daí? Clock interno é sempre 16 MB, então se eu mudar o clock do processador, essa função continua valendo, eu estou sempre definindo o meu BaldHate com base em 16 MB, independente do clock do processador. E aí vem a função nova. É obrigatório, para usar o STD, o Wart STD.io, fazer essa definição. O Wart STD, o config, aí eu coloco o número do port, o BaldHate desejado, e o clock que eu tenho usado como referência, que eu defini aqui, né? É o clock interno, mas eu preciso colocar o valor dele. Tá feito. Para a gente usar os prints, então aqui vem um detalhe, né? Essa biblioteca, o que ela agrega para nós? Deixei uma descrição aqui. Ela faz o seguinte, ela cria, tem duas formas de trabalhar, com o buffer extra ou com o buffer padrão, só a FIFO dela. Se você usar um buffer extra, toda vez que você dá um print, o print, ele não bloqueia o código, ele trabalha por interrupção. Ele joga os dados nesse buffer que ele gerencia, e via interrupção ele vai corrigindo isso e alimentando a FIFO para você. Para fazer isso, a gente precisa colocar essa diretiva pré-processador, o Wart Buffered. Aqui, no caso nós estamos usando o Cale, em C++, a gente vem aqui, pré-processor, Symbols, está aqui, Wart Buffered. Se eu não colocar isso, é uma Wart normal, só tem a FIFO. Quando a gente coloca o Wart Buffered, obrigatoriamente, eu preciso, na rotina de tratamento da interrupção da Wart que eu vou utilizar, no caso a Wart 0, chamar essa função aqui, o Wart STD aí, o Render. Se eu não usar o buffer, eu tiro isso, funciona normalmente. Esse é o único detalhe. Então, eu vou rodar esse código. Nesse código aqui, eu ainda vou tirar essa parte aqui, o debug, já comento. Olha como é interessante poder trabalhar aqui. Eu estou calculando o seno de um valor, função seno, biblioteca mate. Eu calculo 100 pontos para o seno. Esse I++ está sendo incrementado de 0 a 99, ele me faz 100 pontos do seno. A cada 100 milissegundos, essa variável mstix incrementa a cada 1 milissegundo por interrupção, eu zero depois, eu dou um print na informação seno aqui. Olha que interessante. A gente não precisa manipular o dado com complexidade, usa mais ou menos, bem parecido com o printf do seno normal. Seno dois pontos, eu vou printar um inteiro. Aqui não funciona printar float. Vou pular uma linha ao final e convertendo o meu ponto, eu fiz meu ponto vezes 100, o valor do seno vezes 100, e fiz um casting para 20 e 32 bits. Então, assim eu vou ter um seno de mais ou menos 100. Vou compilar isso aqui. E vou gravar. O que eu fiz aqui? Vou usar o Arduino, o terminal serial do Arduino, para a gente ver isso aqui sendo plotado. O meu seno. Uma coisa legal que dá para fazer aqui é pegar lá no Arduino aquele plotter serial e a gente consegue ver o seno sendo desenhado aí na tela. A minha função seno está funcionando. Então, agora já está ok. Eu tenho aí a minha função seno, vou deixar ela plotando. Vamos supor que eu quero criar uma rotina de debug na serial. Como é que a gente pode fazer isso de forma bem simples, podendo ser habilitado ou desabilitado as funções de debug? Então, eu vou... Inclusive, já estava desabilitado aqui. Vou botar aqui no exemplo. Vou deixar esse código. Eu vou recompilar. Vocês vão ver que esse print do valor de i não acontece. Então, eu vou fechar isso aqui. Vou abrir o terminal serial mesmo. O i não está aparecendo. Sim, está aparecendo o meu seno. O que acontece aqui? Eu tenho um print de bug. Como que eu habilito ou desabilito esse string? A estratégia utilizada aqui foi a seguinte. Eu vou criar uma definição de debug, chamada debug. Se o debug for habilitado, como agora, esta função aqui, nada mais é que a representação do artprint, onde eu tenho uma string e uma variável. Caso o debug não foi definido, o que nós vamos ter? Eu vou definir que o debug print vai ser substituído por uma função void, um valor vazio. Não representa nada. Então, a void zero é um nulo, não tem ação. Então, habilitando o debug, simplesmente aqui, qual que é a facilidade disso? Qualquer lugar do código, eu posso ter funções de debug que eu habilito ou desabilito, apenas comentando ou descomentando essa linha. Então, agora eu vou habilitar a informação da minha depuração, usando aqui a função da biblioteca, o art.std.io. E agora, eu vou gravar, não reparei se eu gravei, vou dar uma olhada agora no monitor. No monitor, agora eu tenho a informação do valor de i e o meu seno calculado aqui, continuamente. Lembrando que aqui eu estou usando o buffer, ele está gerenciando isso via interrupção. Está gerando isso, toda hora está sendo gerada uma interrupção de transmissão e ele entra aqui. Beleza, pessoal? Eu acho que era isso que eu queria mostrar. É uma estratégia útil e essa função também facilita bastante o nosso trabalho. A biblioteca útil tem outros recursos, para o arte mesmo, e vale a pena dar uma estudada nela. Bom, então eu fico por aqui. Até um próximo vídeo aí.